Oi, oi! Meu nome é Patrícia, eu sou a mãe do Benício e eu vim aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre os cavalos. Então, o Benício, que é o meu filho, ele tinha... hoje ele já tem seis anos, mas quando ele tinha dois, três anos, ele já sabia falar tudo, mas ele não se comunicava com as pessoas. Ele gostava de conversar com ele mesmo e ele dificilmente respondia as perguntas. Na verdade, ele nunca respondia nenhuma pergunta. Se eu falasse assim, Benício, você quer água? Ele ouvia, mas não respondia. Benício, como é que foi na creche hoje? Foi bom? Ele não falava nada, mas ele falava com ele mesmo, ele conversava com ele e ele amava cavalos, por isso que eu trouxe aqui. Aqui tem mais um. Ele tinha todo tipo de cavalos. Aqui tem mais um, que é um burrinho, na verdade. Aqui tem mais um e aqui tem mais. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês, né? O Benício, eu dava todo tipo de cavalo para ele, porque ele amava cavalos. E como ele não conversava com a gente, eu comprava cavalos para ver se fazia daquele brinquedo um motivo para ele conversar. enfim. E o que que aconteceu, né? Foi passando, aí o Benício entrou na creche e ele, de fato, tinha bastante dificuldade de conversar com as professoras, de responder para as professoras, né? Então, até mesmo de conversar com os amiguinhos. Ele sempre conversava sozinho, ele com ele mesmo. E aí, um dia, eu conheci uma moça que ela trabalhava com ecoterapia. O que que é ecoterapia? É uma terapia que se faz com crianças, com adultos e que se usa o cavalo, o animal mesmo, cavalo. E ela era fisioterapeuta e ela, eu fui conversar com ela, porque, né? Como o Benício, meu filho, ele tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, eu fui conversar com ela, né? Se ela achava que a ecoterapia ia ajudar o Benício em relação a isso. Ela disse que sim. E como ele gostava muito dos animais, seria muito importante ele fazer esse tipo de terapia. E eu levei o Benício, então, para conhecer lá o pasto. É muito bacana, porque quando as crianças têm dificuldade para falar, ou para escrever, ou para fazer, né? Ou para com movimentos, normalmente esses tratamentos se fazem dentro de uma sala. A ecoterapia se faz num pasto grande, cheio de árvores, né? Num lugar lindo, com muito vento. Então, eu já achei o máximo isso, né? E aí, o Benício foi conhecer os cavalos e ele amou os cavalos. E aí, nós começamos, então, a fazer a ecoterapia, porque pensávamos assim, como ele ama cavalos, seria um bom motivo, um grande estímulo para ele, um motivo para ele conversar e responder às pessoas, né? Responder aos estímulos, de repente, em cima do cavalo. E deu certo. Deu muito certo. O Benício começou a fazer a ecoterapia, né? Que chama isso, as crianças, né? Não só crianças, tem adultos que fazem. Então, aí, o Benício, ele ficava em cima do cavalo com a tia, né? Com a profe dele, que era, no caso, uma fisioterapeuta. E tinha uma outra fisioterapeuta que ficava do lado e andando do ladinho dele. Tem fotinhos aí que, né? Vai aparecer aí na tela, vocês vão ver. A outra fisioterapeuta ia do lado e elas iam conversando, estimulando ele, né? Então, assim, no início, ele falava muito pouco, quase nada, né? Falava, às vezes, com o cavalo. Mas isso, para nós, já estava ótimo. E aí, foi indo, foi indo, ainda tinha o tio que puxava o cavalo, né? E aí, foi indo, foi indo e, por conta do amor que ele tinha pelos cavalos, ele começou a conversar agora com essas moças. Foi sensacional. O resultado é muito bacana. E aí, ele fez isso durante dois anos, mais ou menos. Hoje, claro, que ele fez outras terapias também. A prof. Elaine ajudou muito ele, a prof. Elaine, a prof. Ana, né? A prof. Patrícia, que é do mesmo CI. Ajudou muito ele também nesse processo, mas os cavalos também foram essenciais. Então, por conta, né? Do contato que ele tinha com esse animal, pelo amor que ele tinha com esse animal. Porque daí, assim, a profissional, no caso, a prof, né? Que andava com ele no cavalo. Dizia, ah, vamos lá dar comidinha para o cavalo, né? Vamos lá, ah, Beni, agora vamos, né? Vamos andar um pouquinho mais rapidinho. Então, porque ele gostava tanto, ele dizia, ah, vamos dar comida, vamos. Ele começou a interagir com as professoras, responder as perguntas que elas faziam, né? Então, assim, chegava lá no dia de, né? Com a terapia, ele chegava, muitas vezes, ele levava esse cavalo junto, ele subia no cavalo com esse cavalo aqui, esse aqui também, que ele amava, né? E ama ainda, né? Agora ele está na fase dos dinossauros, mas ele ainda ama os cavalos. Então, então, ele chegava lá e ele já ia correndo, porque queria subir nos cavalos. E os cavalos eram um monte de... Ah, daí ele, às vezes, ajudava a dar banho, lavar o cavalo, né? Dar comidinha para o cavalo. Então, tudo isso foi um estímulo muito grande para o Benício começar a interagir, conversar com as pessoas, né? Responder às pessoas. Claro que, né? No caso do Benício, era isso que precisava, né? Desse estímulo para ele interagir, ouvir, né? Ouvir uma pergunta e responder essa pergunta, que ele não fazia isso. Mas outras crianças, tem crianças com paralisia cerebral, que fazem também esse tratamento com os cavalos, porque vocês sabiam que o trote do cavalo, né? A maneira como ele trota-se, que ele caminha, é a mais parecida com a dos humanos? Então, crianças que não andam, que têm paralisia cerebral, que não andam, né? Então, eles colocam em cima do cavalo, fazem esse tipo de terapia para a criança ter a sensação de estar andando. É muito bacana. Eu amo os cavalos. E eu acredito que vocês também gostam muito de cavalos. Para nós, para a minha casa, para o meu filho, foi... Os cavalos foram, assim, uma bênção, né? Então, assim, nós damos graças a Deus por esses bichinhos, que além de ajudar no trabalho, né? Porque eles também fazem trabalhos. Eles ajudam no trabalho de muitas pessoas, né? E trazer lazer, que muitas pessoas amam andar de cavalo, né? É um esporte, mas eles também ajudam muito, muito na saúde de crianças e de adultos. Tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Um beijo, um abração.